Vagabundo tá pensando que nós é de agora PP que é de mó tempão Chata batendo na piroca, cama batendo na parede Novinho hoje eu tô com sede, hoje eu tô com sede Igual carrinho bate, bate, bate a chota no cacete Hoje eu tô com sede, hoje eu tô com sede Igual carrinho bate, bate, bate a chota no cacete PP que te pega firme tu vai gozar várias vezes Novinho hoje eu tô com sede, hoje eu tô com sede Igual carrinho bate, 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 bate a chota no cacete Hoje eu tô com sede, hoje eu tô com sede Igual carrinho bate, bate, bate a chota no cacete Hoje eu tô com sede, hoje eu tô com sede Você mato, vem sentando, rebolando meu cacete Por baixo tu vai tomando paulada só no macete No macete, no macete, no macete No macete, no macete Novinho, hoje eu tô com sede, hoje eu tô com sede Igual o carrinho bate, bate, bate a xota no cacete Vagabundo tá pensando que nós é de agora Chota batendo na piroca, cama batendo na parede Novinho, hoje eu tô com sede, hoje eu tô com sede Igual o carrinho bate, bate, bate a xota no cacete Hoje eu tô com sede, hoje eu tô com sede Igual o carrinho bate, bate, bate a xota no cacete Hoje eu tô com sede, hoje eu tô com sede Te perco, te pega firme, tu vai gozar várias vezes Novinho, hoje eu tô com sede, hoje eu tô com sede Igual o carrinho bate, 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 bate a xota no cacete Hoje eu tô com sede, hoje eu tô com sede Qual o carrinho bate, bate, bate a chata no cacete Hoje eu tô com sede, hoje eu tô com sede O cima tu vem sentando, rebolando o meu cacete Por baixo tu vai tomando paulada só no macete No macete, no macete No macete, no macete Novinho hoje eu tô com sede Hoje eu tô com sede, igual o carrinho bate, bate, bate a chata no cacete Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado